Essa é a vista do meu quarto, olha só a vista Que coisa linda Nossa, delícia, hein? Gente, tô aqui em Paris, vou comer um... Com mais um pouquinho aí Tá cheirando bom esse chocolate, hein? Olha aqui, gente, eu vou mostrar Vou mostrar a árvore de Natal pra vocês Aqui na Galera de Lafayette Vamos ver como é que é a árvore, olha que linda É só a árvore, olha que linda Se inscreva no canal. Música Essa é a vista do meu quarto Olha só a vista Que coisa linda Maravilha, né? Aqui a cama E aqui a minha vista Sensacional, né? Começamos bem em 2019, hein? Que lindo, né gente? Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL